E fala galera aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Então já vamos logo pro vídeo, só peço que se você for novo se inscreve no canal, deixa seu like E não esquece de me seguir no Instagram que é Free Fire Plus que lá eu trago mais novidades pra vocês E agora sim, vamos pro vídeo Bom, hoje no servidor brasileiro não chegou tanta coisa assim, mas ganhamos 20 tickets de graça tá São 5 do Diamante Royale, do Ouro Royale, da Incubadora e também do Arma Royale E galera, eu consegui uma pedra, sim, eu consegui uma pedra e um projeto com esses 5 tickets tá Então eu tinha uma pedra que eu consegui de graça e outra pedra aí que eu consegui girando esses 5 tickets Então ainda posso trocar pela Skin Pet, mas eu acho que não vou trocar não tá Vou esperar talvez pra próxima Incubadora e ficar com o projeto mesmo Então eu achei bem legal isso e na minha outra conta eu também consegui uma pedra Então eu tô achando que tá mais fácil de pegar, né Não sei se eu tive sorte de pegar em duas contas ou se tá fácil mesmo de pegar Comenta aí se você pegou alguma coisa, se você conseguiu com essa segunda chance de pegar aí uma Skin da Incubadora Porque teve gente falando que queria uma outra pedra, né? Então talvez seja por isso que a Garena deu mais uns 5 tickets pra dar a chance de pegar uma das Skins, tá? Ó, vamos ver se só foi sorte eu pegar a Pedra da Evolução em duas contas minhas Vou abrir agora, vou girar agora na Incubadora pra ver se eu realmente consigo, realmente tá fácil conseguir as pedras Ou projeto também, né? Porque eu consegui projeto e pedra nas minhas contas Opa, aí ó, peguei já o projeto, a emblema, acho que eu só não vou pegar mais nada E eu peguei mais um projeto, galera Eu só tô pegando projeto e pedra aqui na Incubadora Pra mim tá fácil, né? Não sei pra vocês, mas pra mim tá super fácil de conseguir ou pedra ou projeto Galera, eles estão lá na Indonésia, estão fazendo vídeos sobre essa Katana aí Que poderia ser uma Katana de graça ou alguma Katana que venha daqui a alguns dias Eu acho que pode ser sim, porque lá na tela de carregamento Um dos personagens tá usando uma Katana, mas não é uma Katana das que a gente já tem É uma Katana diferente, que pode ser que seja essa mesmo da imagem que foi vazada, tá? Então tem o tema das catástrofes, mas ela não chegou no evento Myopunk Que ainda não, né? Ainda não, né? Vamos ver se vai vir mais pra frente Se é um evento separado, né? Mesmo que seja do tema Katastrofes Eu não sei o que vai acontecer com essa Katana, tá? A imagem não tá com muita boa qualidade, mas também não parece uma montagem Pelo menos pra mim, eu andei olhando aqui a Katana Não parece ser uma montagem, não sei Tem várias pessoas aí da Indonésia comentando sobre essa Katana E eu resolvi trazer aqui pra vocês também Bom, eu não vou dizer nada por enquanto dessa Katana Se eu tiver mais informações daqui a alguns dias Eu trago pra vocês se realmente essa Katana vai vir aí no jogo Se ela vai ser de graça, se ela vai ser de recarga, se ela vai ser em algum outro evento Então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente Olha aqui na Indonésia voltou o Facão Lâmina Dourada De Facão não tem tanta skin assim, mas essa daqui é uma das melhores, tá galera? Olha que bonita aí a skin do Facão Lâmina Dourada Bom, chegou aqui na Indonésia, é claro E no Brasil, provavelmente pode ser que ele venha assim Até porque no Brasil tá vindo coisas que não tinham Ou que não voltavam já faz muito tempo Como a skin do Jazz Clássico Amanhã vai chegar a Panela Dourada Então várias coisas aí que não voltavam já faz tempo E coisas que até que não tinham no Brasil E que já estão aí no jogo já faz tempo Então tá aí a Lâmina Dourada Espero aí que volte no Brasil nas próximas semanas É bem provável que sim Aqui no servidor de Latam chegou um Royale especial aqui É tudo o que tem a ver com água e gelo Vou mostrar aqui pra vocês E juntamente veio com a Abominável Panela das Neves Que ainda não chegou no Brasil, tá? Mas é bem provável que ela também chega aí nas próximas semanas Ó, já que todos os servidores vieram, né? Então olha aqui Tem a Alma do Cristal Tem o Pacote Elemental Água Tem também o Capacete da Água Então é tudo o que tem a ver com água Tem aqui nesse Sorte Royale Aí tem também a Abominável Panela das Neves Que é bem bonita Inclusive gostei da panela É claro, tem umas panelas que estão melhores que essa Mas essa daqui tá bonitinha até E aí juntamente vem com esse token É Genbu Então aí você pode pegar esses tokens Ou essas coisas aqui E se você não conseguir pegar as coisas E conseguir pegar os tokens Tem a troca também Porque os eventos agora só funcionam assim, né? Se você não consegue no Sorte Royale Ou nas caixas Você vai lá e troca Então tá aqui, ó Então tudo que tem lá Tem aqui também Como vocês estão vendo E aí com 50 tokens Você pega aí A panela, tá? Então tá tudo Eu tenho o Pacote Elemental Água também E a Mochila E o Capacete Como eu falei pra vocês Então tá bem legal o evento Ele começa do dia 17 A 21 de Maio Então tem 4 dias aí de evento Que talvez tenha outros eventos depois Inclusive no Brasil também Então vamos ver o que vai acontecer Porque tá chegando o final da atualização Tá acabando as skins Então tá tendo uns eventos aí Pra terminar com as skins Novidade sobre a Loja Misteriosa 9.0 Galera Parece que ela vai vir sim Porque o evento da Loja Misteriosa Tá aberto, tá? O Morpheu ele mostrou lá no vídeo dele Que tava aberto Aí eu fui lá tentar Entrar pra ver se tava aberto também E tava aberto galera Então Só que o problema é que ainda tá com as skins antigas Então isso quer dizer que eles Eu acho que eles tão fazendo uma manutenção No evento Pra colocar as skins galera Então Tá parecendo que eles deixaram o evento aberto Porque eles tão colocando os itens Que vai trocar, né? Tudo da Loja Misteriosa Colocar as novas skins E esperar Pelo que tá escrito lá Faltam 5 dias Pra acabar a Loja Misteriosa E com isso dá pra ver mais ou menos a data Então se realmente vier a Loja Misteriosa Aquela data de 5 dias Talvez seja uma contagem regressiva Pra abrir Então Se é daqui 5 dias Hoje é dia 17 Então seria dia 22 Ou dia 23 Porque tem umas horas a mais ali Como vocês viram Acho que é 5 dias e 17 horas Então Pode ser que seja dia 22 ou 23 Que é a sexta Ou sábado, tá galera? Então eu não sei Se realmente virá a Loja Misteriosa Mas como tem muita gente que me pergunta Eu trouxe esse vídeo aqui Pra mostrar que tem a chance sim Ainda de vir a Loja Misteriosa Com aquelas skins que eu já mostrei pra vocês Então vamos ver o que vai acontecer E essas são as skins de novo Estou mostrando elas Pra caso alguém não tenha visto E são skins recicladas, galera Essas skins são da Loja Misteriosa 2.0 Então Aí por isso que eu tô com essa dúvida na cabeça até hoje Será que eles vão colocar essas skins recicladas Na Loja Misteriosa? Eu Ó, pode ser que sim, tá? Mas pode ser que não E pode ser que tenha a Loja Misteriosa Só que com outras skins que vão chegar ainda Tipo uma outra mini atualização Que pega de surpresa Mas é bem difícil isso Então comenta aí Será que vai ter mesmo Loja Misteriosa 9.0 Com skins recicladas? Ou não? Mas A gente só vai ver isso, né? Daqui a alguns dias Que a gente vai ter certeza mesmo Se terá a Loja Misteriosa E amanhã é a chegada da Panela Dourada No servidor brasileiro Ainda não dá pra saber que evento que ela vai vir Mas provavelmente vai ser Um Royale Especial, tá? Porque a gente tá sem Royale Especial E no servidor de Latam Como eu mostrei também Eles tão tendo um Royale Especial Da Panela de Gelo Então pode ser que a Panela Dourada Venha nesse Royale Especial Talvez juntamente com a Panela de Gelo Talvez não Evento de Recarga Parece que não vai ser também Porque a gente já tá tendo um evento de recarga E geralmente eles não colocam Dois eventos de recarga juntos O EB evento parece que também não vai ser Porque não teve como entrar antecipadamente Então O que resta mesmo é Royale Especial Porque o GB fez o calendário Não foi eu, galera Se ela não vinha Eu não sei Porque ele falou sobre aquele gelo Das Catástrofes Que ia chegar dia 14 E acabou que chegou em outra data Chegou antes, eu acho Chegou antes aquela skin de gelo Então ele errou numa parte aí Então pode ser que mude a data também Mas que ela vai vir Ela vai vir, tá? Não se preocupe que ela vai vir sim E uma novidade sobre a atualização Pode ser que seja da atualização ou não É sobre um trailer da Garena Que no fundo atrás É uma ilha de início, tá? Como vocês estão vendo Tá tudo destruído Mostrando aí a nova incubadora Catástrofes Pode ser que seja só um cenário Mas tem personagens ali atrás, né? Então é a ilha de início Será que eles vão mudar a ilha de início E deixar toda destruída? Ou será que eles vão deixar no tema, né? De verão, como eu falei pra vocês É uma atualização de verão Aí ter coisas destruídas Não sei se combina muito Mas mesmo assim Quis compartilhar aqui com vocês Porque Mesmo assim Ainda é uma ilha de início Que acho que nunca teve no jogo, né? Eu acho que não teve Mas É isso E lembrando a vocês Que faltam 4 dias Pra eles liberarem o download Do servidor avançado Então isso quer dizer que Você vai poder ver As telas de carregamento novas Então várias coisas novas Que tem gente que também Traz nos vazamentos Então Se você for novo Já se inscreve aí Que eu vou trazer todas as novidades Do servidor avançado Pra vocês, tá? Já que eu tô falando da atualização Então aproveito pra falar disso Então não perde, hein? Mas foram essas as novidades Eu espero que vocês tenham gostado É claro Se você gostou Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal E não esquece De me seguir no Instagram Que é Free Fire Plus Que lá eu trago mais novidades Pra vocês Aviso as coisas Os eventos E tudo mais Então é bom seguir E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON